Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2020. Estamos começando mais uma edição do Balanço Geral aqui na TV Atalaia, TV do povo sergipano. Queremos desejar um bom dia também para os internautas que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook e também ao vivo nos stories do Instagram. Acompanhe os destaques da edição desta quinta-feira. Caixa Econômica acredita hoje o auxílio emergencial para mais de 6 milhões de trabalhadores em todo o país que nasceram em julho e agosto. O dinheiro será liberado por meio de poupança digital. Hoje também é o último dia para quem precisa fazer o cadastro e ter o direito ao auxílio emergencial. A partir de amanhã já não será mais possível. Vamos também falar sobre eleições 2020. O Congresso Nacional aprova uma PEC que altera as datas do calendário eleitoral deste ano por causa da pandemia do coronavírus. O primeiro turno será em 15 de novembro, o segundo em 29 de novembro. Vamos falar ao vivo via Skype com o coordenador de planejamento, estratégia e gestão do TRE aqui de Sergipe, Marcelo Gerrard. E mais, em setembro do ano passado, a TV Atalaia mostrou com exclusividade uma denúncia de trabalho escravo envolvendo sergipanos da cidade de Maruim. A Polícia Federal em Sergipe está investigando possível prática de aliciamento de trabalhadores sergipanos para o interior de São Paulo. E o jornalismo da TV Atalaia continua acompanhando este assunto. Temos também os destaques com a participação ao vivo dos nossos repórteres. Vou começar então com a Jéssica Cruz. Jéssica, bom dia para você, boa quinta-feira. Onde você está? Qual o seu destaque de hoje? Jéssica Cruz, daqui a pouquinho, reforçando então as pessoas a importância da vacinação contra a gripe. Já, já, a Jéssica Cruz. E agora eu vou chamar aqui a Sara Medeiros. Sara, bom dia, boa quinta. Onde é que você está e qual é o seu destaque de hoje? Importante então essas informações com a Sara Medeiros. A gente já observa ali bastante gente ali atrás, né, Sara? Daqui a pouquinho então a gente se fala. Lembrando que você pode interagir com o Balanço Geral aqui na TV Atalaia. Envie a sua sugestão de pauta para a nossa redação pelo 3226 2610. Interaja comigo pelo WhatsApp do Balanço Geral. O número é 996520105. Em sua mensagem, conte para a gente de qual cidade você está assistindo o Balanço Geral e se tem algum fato acontecendo aí na sua cidade. Eu lembro também que a TV Atalaia está presente nas redes sociais com transmissão ao vivo pelo Facebook. Quero dar um olá aí para os internautas que estão também com a gente no Instagram, nos stories do portal a8se.com. Se conectem com a TV Atalaia, presente também em todas as plataformas digitais. Um incêndio na noite desta quarta-feira destruiu três quiosques da Orla que fica localizado no bairro Porto Danta, na zona norte de Aracaju. Pela manhã foi possível ver os estragos causados pelo fogo. É importante que a gente mantenha a saúde mesmo nesse período de mais restrições. Eu quero agradecer a sua audiência, dar um alô aqui para vocês que interagiram comigo aqui pelo WhatsApp do Balanço Geral. Muita gente sintonizada aqui na TV Atalaia, lá na cidade de Laranjeiras. Muita gente também em Nossa Senhora do Socorro. Quero agradecer também ao Alex do Rosa Elze, que está sintonizado aqui na nossa programação e acompanhando as nossas notícias. Muita gente mandando vídeo, fazendo ligação durante o programa e querendo participar. A gente agradece a todos vocês, a audiência. E lembrando que na sequência vocês vão ficar com Tolerância Zero, com o meu amigo Barreta. Então, continuem na programação da TV do Povo Sergipano. E a gente se despede lamentando a morte do amigo Marcos Ferreira. Ficamos por aqui, voltamos amanhã. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto